Olha, não tem jeito, né? Todo verão, como a Eliana está falando aí, tem a chegada do calor, dos temporais, aumenta então a quantidade de pessoas infectadas com a dengue. Por isso, é muito importante ter cuidado para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A repórter Paula Araújo está em Tapevi e vai falar sobre um mutirão que está acontecendo lá para conscientizar as pessoas mesmo, né, mesmo, da importância de ter esse cuidado dentro de casa. Paula, boa tarde. Oi, Michele, boa tarde a você, boa tarde a todos. O mutirão acontece desde cedo aqui no bairro Vila Santa Rita, em Tapevi. A ideia da prefeitura é fazer ações desse tipo todos os sábados em bairros diferentes até o dia 27 de abril. E como funciona? Os agentes batem mesmo de porta em porta, conversam com os moradores, como está acontecendo nessa casa bem aqui do meu lado. Vou pedir para o Eduardo Agostinho mostrar para vocês. Os agentes entraram na casa, vistoriaram, por exemplo, locais que podem ter água parada. Então, vazinhos de plantas, algum barril, tudo que eles encontraram de entulho, alguma garrafa. E aí, subiram, foram lá para lá. E eles, nesse momento, estão colocando uma tela em cima da caixa d'água. Eles identificaram que o mosquito poderia entrar, então eles tiraram a tampa, estão passando essa tela e vão colocar, então, a tampa novamente para prevenir para a moradora ficar segura e, claro, toda a vizinhança também. Lá na laje, eles também encontraram água parada e a prefeitura informou que os agentes vão passar larvicida. Aqui na cidade de Tapevi, nenhum caso de dengue, zika ou chikungunya foi registrado este ano. Ainda assim, a prefeitura decretou o estado de alerta desde o dia 11 de janeiro. Então, agora há pouco, dia 11 deste mês. O exército deve participar desses mutirões a partir de fevereiro. E a informação passada é a seguinte, que o morador que impedir a entrada do agente fiscalizador pode ser multado, Michele. Obrigada pelas informações. O pessoal tem que ficar atento mesmo, não pode deixar essa água ficar acumulada. Boa tarde para você, Paula. Obrigada.